A educação de plano internacional, futebol e carnaval, hoje tem outra paixão A emoção que falhou pelo Brasil, já existem mais de mil, era festa de pião Eu sou feliz, sou doido do meu marido, mas o amor eu aprendi, faço tudo que ela quer O doutorão também tem o coração, e me vai cair no chão Hoje é dia de dia, desde a noite, o ají, o enviombe gré muita gente do projeto Eu não aguero gláteou Jovem do Росс, além da vida Eu não me sumprir Oh, oh, só abenço o meu amor Do lado de cá, a minha pação Do lado de cá, o meu coração Do lado de cá, eu estou com ti Do lado de cá, o que esperas por mim Não judia do teu pai, não judia do teu pai Que sua moça que ele quer Não judia do teu pai, não judia do teu pai Que sua moça que ele quer Não judia do teu pai, não judia do teu pai Que sua moça que ele quer Não judia do teu pai, não judia do teu pai Que sua moça que ele quer Eu vou lá, só na palma É isso aí É isso aí Olha lá Eu vou te ligar, eu vou te ligar Eu vou te agarrar de tanto vento Eu vou te rancar, eu vou me sofrer Eu vou libertar o meu desejo Eu vou entregar essa paixão Eu vou te pegar meu coração Quero que confiar em Jesus por você E vai acontecer tudo pra te ver Na luz do ar, eu quero te amar Na luz do ar Se mexe na lua cheia Só morre na minha ceia Sempre vem com o meu corpo Sempre vem com o meu ceia Eu sou a neira que era um bocalhão E a galera dizem que tá pra bom Que se me falo, não dá pra nossa canção Na cingueira é pequeno, sai do tom Eu sou a neira que era um bocalhão E a galera dizem que tá pra bom Que se me falo, não dá pra nossa canção E aí galera, vamos negar a senhora E pra nossa canção Alamombo, pa xaqui paruá Alamombo, pa xaqui paruá Pate na pausa Alamombo, pa xaqui paruá Pate na pausa que você vai gostar Alamombo, pa xaqui paruá Alamombo, pa xaqui paruá E se diga lá sim Chega perto de mim E sempre tem o olhar Não dá pra resistir Você é como eu Do mundo que eu vou Chega a frente da mão Que vem do coração Que vem do coração Tudo que eu vou O mundo que eu vou Chega a frente da mão Tira aí, vem na onda Tira aí, vem na onda Na onda do balerão Tira aí, vem na onda Tira aí, cai na onda Tira aí, vem na onda Na onda do balerão Como é que é? Tira aí, vem na onda E a gente, sabe, parece que não, mas dá muito trabalho, sabe, organizar tudo Muito obrigada que estão aqui de voltar Eu agradeço muito por você Você merece Preciso te ver Será que você não percebe Eu penso em você Eu quero que você me leve Pra qualquer lugar Às vezes Às vezes chego até sonhar E toda vez que eu saio tento te encontrar Música Lá, 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 lá Por você eu jogo tudo pro ar Já faz parte do meu mundo Doinho E de te ver assim Chega perto de mim Me perco em seu olhar, não dá pra resistir Você é como eu, buscando o que é bom Chego a sentir calor, que vem do coração Vai, ah, por você eu jogo tudo pro ar Já faz parte do meu mundo